Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! E com vocês, Bambi e Chuganeto! Banda Show! 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 Amém. 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 Fábio, Bahia! O Claudio tem lugar de gente boa aqui, inclusive, tem a galera lá de Nel, de Tacaré. Cadê a galera de Tacaré? Tchau, tchau!